Não sei se te quero de volta Não sei se te quero de volta E eu te fiz amante Desse egoísmo meu Fez doer a quem doeu Ao terem mãos a metade de nós Perdi demais Faltam muitos carnavais E os meus desejos mais carnais São todos teus mistérios E o invasso de ti De ti De ti E o invasso de ti E o invasso de ti De ti E o invasso de ti Comigo com apreço Faço com ela o meu corpo E o vencedor E o vencedor E o vencedor Comigo com apreço E o vencedor Como eu queria Eu não acredito que já te fiz chorar Não vou fazer promessas, eu só vou te lambuzar De chocolate branco, porque te quero tanto Que o meu pranto foi se emocionar Não me julga da forma mais nua, ingênua e crua De tão mal passada Se os boatos virarem as ruas Meus passos pesam nessa cruzilhada Não me julga da forma mais nua, ingênua e crua De tão mal passada Se os boatos virarem as ruas Meus passos pesam nessa cruzilhada E eu tropeço no meio fio É campaleada Mas eu tropeço no meio fio É campaleada